Olá! Você é um daqueles que diz que o PixArt é pago e que não deixa salvar nada? Pois neste vídeo eu vou provar que você não sabe mexer no seu celular. Como que é, professor? É isso mesmo! Eu vou provar neste vídeo que você não sabe mexer no seu celular. Quer ver? Então pega o seu celular aí e vem comigo! Vamos para a aula! Na verdade, está faltando um pouquinho de atenção da sua parte dentro do aplicativo. Eu vou mostrar para você isso aí, quais são os erros que você está cometendo, tá bom? Então estou aqui com o PixArt e eu já abri ele aqui. Se eu clicar aqui ele vai pedir para eu criar uma conta ou fazer uma conta. Vamos aqui, eu vou criar uma conta. Eu vou aqui, já tenho uma conta, eu vou entrar em uma de minhas contas. Ó, então eu entrei aqui com a minha conta Guido Moreira, que eu não tenho aplicativo. Já apareceu para mim essa mensagem, ó. Faça teste grátis e prova sua criatividade sem limites. Daí aqui embaixo ele vai me dizer quais os recursos que eu vou ganhar ao estar adquirindo a versão paga do aplicativo. Ele vai me dar as opções de 7 dias gratuitos, é um teste de 7 dias para eu estar usando as versões prêmios do aplicativo. Ou 12 meses mensais de R$ 8,80, que vai ser um valor bem maior do que esse, porque você vai pagar o plano todo. R$ 15,99 por mês, que é a opção que eu uso com a outra conta minha, eu pago R$ 15,99 por mês, tá? Então, aqui é onde muitas pessoas já desistem do aplicativo por simplesmente não prestar atenção em que isso aqui é apenas um banning de um anúncio, de uma propaganda. Se você olhar, você vai ver que tem bem aqui um botão fechar. Se tem um botão fechar, eu tenho a opção de fechar esse banning. Se eu clicar aqui em fechar, percebe que ele vai me deixar entrar no aplicativo normalmente. Então, eu estou conectado com a conta Guido Moreira, designer gráfico, que não tem a conta do aplicativo, tá? Beleza. E aqui, agora, o que eu preciso fazer? Tem mais um outro banning pedindo para eu conectar uma conta do Facebook, eu não quero o fecho. Então, a questão aqui é só você prestar atenção no que está na tela do seu celular e ver que ali tem um botãozinho fechar. Geralmente, é um xizinho. Bom, se eu clicar no sinal de mais, ele vai me deixar agora. Me trouxe para as opções onde eu posso estar criando o meu desenho. Vou clicar aqui na opção desenho e vou aqui na opção escolher tela. Vou aqui na opção personalizar e vou estar personalizando um tamanho que eu quero aqui, tá? De qualquer arte que eu quero fazer. Vamos pegar ou pegar um padrão, colocar aqui um tamanho. Então, vamos colocar aqui 1.200, que é um tamanho padrão lá do Facebook, tá? Ou 1.200. Aí, eu vou dar um OK e clico aqui em avançar, tá bom? Então, clico em avançar aqui em cima, clico em editar aqui, tá? Pronto. Agora, vindo aqui na tela, aqui embaixo eu vou ter muitos recursos que são grátis e muitos recursos que são premium. A versão que eu estou usando agora, ela é free, ela é grátis, tá? Então, tem alguns recursos que eu não vou poder usar porque faz parte da versão premium. Quais recursos são esses? São os recursos que tem esta coroa gold. Por exemplo, eu vou colocar aqui um background primeiro na minha imagem, vou vir aqui em foto, vou adicionar uma foto aqui, tá? Então, eu vou na minha galeria, vou pegar aqui um background, qualquer um, e vou adicionar ele. Vou puxar ele até ele completar a minha folha. Tenho meu primeiro background aqui. E agora, eu vou selecionar esse background e eu vou avançar, tá? Vamos tentar colocar algum efeito para deixar o background mais bonito. Antes, eu vou avançar aqui primeiro, tá? Vou colocar uma outra foto aqui. Vamos colocar essa luminária. Vou adicionar ela, tá? Vou aumentar o tamanho, deixar ela maior. Então, vamos usar recursos que sejam grátis, por enquanto. Depois, eu vou usar os recursos pagos para você ver, tá? Por enquanto, eu estou usando recursos grátis. Então, aqui, isso aqui, ó. Colocando essa foto, eu vi aqui na opção mesclar. Eu posso escolher, ó. Tela, esse recurso é grátis, tá? Para fazer uma mesclagem aqui com o fundo, tá? Bom, selecionando aqui o meu BG, eu vou aplicar e vou avançar. Então, eu vou ter aqui em ferramentas, por exemplo. Se eu clicar em apagar aqui, essa opção, se eu clicar nela, tem a coroa lá, é gold. Se tem gold, eu não comprei o aplicativo, eu não uso. Simples, não comprei, não uso, tá? Vou para voltar na ferramenta. Ó, olha o tanto de coisa que é grátis. O que é pago, tem a coroa. É só você olhar. Tem a coroa, não te pertence. Se não comprou, não pertence a você. Esquece. Vamos aqui, então, para ajuste, tá? Vamos aqui em brilho. Posso dar um brilho na foto, ó. Clarear ela, né? Aí, vamos aqui em contraste. Posso aumentar um contraste. Legal. Vamos aqui em saturação. Posso aumentar a cor. E aqui tem um monte de coisa que eu posso estar fazendo, tá? Ajustando. Então, eu fiz um ajuste básico aqui. A temperatura quente, ó. Fria ou quente. Vou colocar quente. Apliquei. Vindo aqui em fx, tá? Em fx eu vou ter, ó. Tudo grátis, ó. Apareceu a palavra trial? Não pego, porque a trial é paga, tá? Então, grátis. Olha isso aqui. Vai mudar a cor. É grátis. É grátis, ó. Tá vendo? Grátis. Então, é só você escolher o que é grátis. O que é grátis? Não tem a palavra trial. E não tem coroa. Não tem coroa, tá? É grátis. Colocar aqui em padrão. Em padrão eu vou ter, ó. Dodge. Grátis, tá? Aí trial é pago. Esse aqui é grátis, ó. Vou escolher ele. Então, ó. Tá? Pronto. Escolhi o que é grátis, tá? Aplico usando recurso gratuito. Beleza? Agora vamos colocar mais uma fotinha aqui. Vamos colocar uma foto. Eu venho aqui e vou escolher uma foto de uma pessoa, tá? Bom. Existe um recurso no aplicativo aqui. Que talvez pegue muita gente. Que é esse aqui, tá? Vou pegar aqui. Vou adicionar essa foto. E esse recurso que eu vou usar aqui, ele pega muita gente. Eu já vi porque já mandaram o art pra mim. Mandaram não. Mandaram o print pra mim dizendo que o PixArt é pago. Que ele não deixa salvar. E lá vai um monte de conversa. Você adiciona a foto. Vem aqui na opção remover BG, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Remover BG. O que que essa opção faz? Ela remove o background, tá? Tá bem claro aqui, ó. Remover fundo. Mas a pessoa olha pra opção remover fundo e esquece da coroa. Tem a coroa é pago, cara. Mesmo tendo a coroa aqui, o aplicativo vai deixar usar, ó. Ele vai deixar usar, ó. Você vê que ele vai deixar usar? Olha. Que mágica. Ficou brilhante, né? Ele removeu o fundo pra mim. Nossa, que maravilha, né? Removeu. Aí você fica todo contente. Faz a sua arte. Aí vai lá salvar. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Botando no ar. Eu tô todo feliz da vida. Tô animado porque removeu. Foi fácil demais. E tá, tá, tá. E tá, tá, tá. E pronto. Aí apliquei aqui, tá? Eu vou nem trabalhar muito essa foto pra gente não perder muito tempo no vídeo, tá? Aí eu vou agora colocar um texto aqui, né? Porque eu já tô feliz demais com a foto. Vou colocar um texto. Aí eu coloquei aqui o nome do camarada aqui. Vai ser um cantor. Vou inventar o nome dele aqui, tá? Vou colocar Carlinho. Carlinho. Pronto. Carlinho é o nome dele. Né? Ó. Eu vou colocar aqui a fonte de branco. Aí essa fonte aqui, pessoal. Carlinho, né? Aí agora vou duplicar essa fonte. E vou colocar aqui o outro nome aqui embaixo aqui, tá? Aí eu vou colocar uma fonte aqui. Essa aqui não é essa que é feia. Essa aqui, tá? Essa aqui. Aí eu vou colocar aqui o nome dele aqui. Pronto. É o sobrenome do cara. Aumentei. Aí eu coloco aqui embaixo, ó. Tá? Pronto. Aí eu vou pegar essa fonte aqui de cima. Vou duplicar ela. Coloco lá em cima. Clico duas vezes. Aí eu coloco aqui o dia. Aí eu coloco 15 aqui, né? Coloquei 15. Aí eu aplico. Aí eu coloco aqui. Aí eu não gostei dessa fonte. Aí eu pego. Vou aqui e vou escolher outra fonte. Achei a Helvética aqui. Aí eu vou procurando aqui. Aí eu tô vendo. Não gosto de uma fonte dessa. Não gostei. Opa, gostei dessa. Gostei dessa. Ela tem uma coroa, mas eu vou tentar usar. Ver se o aplicativo vai deixar usar. A Helvética condensada, né? Opa, o aplicativo deixou usar. Vamos usar, né? O aplicativo deixou. Tem uma coroa, mas deixou usar. Vamos usar assim mesmo. Bacana, né? Tá lá. Aí eu vou duplicar meu texto de novo. E vou colocar aqui o mês de março, por exemplo. Eu coloco aqui março. Tá vendo? Março. Eu vou aplicar. Aí eu coloco. Coloquei aqui. Aí faça de conta que eu terminei a arte. Concluí. Terminei tudinho. Aí vamos salvar o projeto agora, tá? Vou clicar aqui em salvar. Pronto. Aí eu vou clicar aqui em baixar a foto. Primeiro, ele não habilitou a opção baixar. Então, vamos aplicar aqui. Pronto. Quando eu vou salvar a minha foto, vai aparecer o banho. Ele vai dizer aqui que eu tenho que comprar para salvar. Se eu fecho aqui, ele volta para cá e não deixa salvar. Por que que isso aconteceu? Porque o aplicativo é pago e não deixa eu salvar? Não, porque eu usei recursos do aplicativo que eu só posso usar na versão Gold. Que recursos foram esses que eu usei? Esta fonte aqui, ela é um recurso que eu só posso, que é porque eu escolhi que tem a coroa. Só posso usar ela se eu pagar. Então, para mim, salvar o aplicativo é só trocar essa fonte, cara. Vamos escolher uma fonte que seja grátis, ó. Eu troco a fonte, ao invés de usar uma que tem a coroa, vou usar uma fonte que seja grátis, que não tem coroa. Por exemplo, ativa o black aqui, ó. Ah, professor, mas eu gostei da Helvetica. Então, compra o aplicativo. Gostou da Helvetica? Compra. Tem que comprar. Essa foto, eu usei o recurso Remove BG. O Remove BG é um recurso pago, cara. Então, joga a foto fora, porque você usou um recurso que você não podia usar. Então, vou fechar aqui. E vou trazer essa foto já recortada. Para isso, eu uso outros aplicativos. Removo lá no Background Eraser, por exemplo, e trago a foto já recortada. É assim que eu faço. Você vem aqui na loja e digita aqui, ó, rapaz, ó, removebg.com. Você vai instalar esse app aqui, ó. Remove BG, Remove Background, tá? Que é esse aqui, ó. Vem instalar, ó. Clica em abrir. Aqui vai em upload de imagem, ó. Dá permissão. Permitir. Vai lá na galeria e abre a foto que você quer remover o fundo, ó. Né? Se fosse essa foto aqui, que é um fundo branco, eu removeria no Background Eraser, que é um aplicativo de remover. Mas como essa aqui é um pouquinho mais difícil, vou remover no Remove BG. Porque o Remove BG remove igual ao PixArt, tá? Remove BG. Ó. Pronto, ele já removeu a imagem. Aí eu tenho duas opções. Se eu quiser salvar em alta definição, que é 3.000 megapixels, vou salvar em download HD. Só que esse tamanho de 3.000 megapixels aqui, pra celular, é tempo perdido. Isso aqui é pra computador. Em celular, você não vai usar uma imagem de 3.000 por 2.000 megapixels. Você vai usar esse tamanho aqui, que é pequeno. Então, pode salvar quantas imagens você quiser, né? Usando essa opção aqui, ó. Tá? Pronto, ele vai salvar na galeria lá, ó. Gente, ó. Só uma vez. Tá lá, essa fotinha salva lá, com o fundo já removido. Pronto, resolvido essa questão. Agora você volta pro PixArt, ó. Tá? Volto pro PixArt aqui. Vamos lá, abrir a nossa foto, cujo fundo está removido, gente. Então, voltando para o PixArt, vou clicar aqui na opção de foto. Vou até a galeria, vou pegar a foto que eu já removi o fundo. Então, tá aqui ela já com o fundo removido. Vou clicar em adicionar. E olha só o legal aqui, ó. Olha só isso aqui, pessoal. Essa foto aqui, ó. O fundo foi bem melhor. Ficou muito melhor do que a outra. Então, ó. O remove BG lá, remove o fundo. Muito melhor do que o PixArt, né? E é de graça, tá? Então, ela tem aquela opção paga lá, mas aquela opção paga é pro Full HD. O Full HD você não usa no celular. Então, não tem utilidade no celular, tá? Olha só que bacana. Pronto, ó. Removir só a parte de baixo aqui. Clico em aplicar. E agora, eu vou só colocar aquele HDR para melhorar ali a... Melhorar a nitidez da imagem, né? Então, eu vou lá em FX, ó. E vou aplicar o HDR aqui em padrão, tá? Então, eu coloco aqui... Posso colocar um Dodge também, mas eu vou colocar o HDR, tá? FX aqui. HDR, porque o HDR me ajuda a manter... Aumentar a nitidez da minha foto, tá? Aqui em gradação, eu diminuo o efeito. Aumentando aqui, deixando aqui mais ou menos aqui um 84. Olha só como ficou uma definição muito bacana, muito legal, ó. Então, pronto, ó. E ficou muito, mas muito melhor. Infinitamente melhor do que a que foi removida aqui antes, tá? Pronto. Agora, só questão de jogar iluminação, cor, né? E esses ajustes normais aqui. Então, como o vídeo aula é como... A vídeo aula aqui é como ensinar... É como usar o PixArt, então, eu vou te ensinar, né? Eu tenho que ensinar, tá? Então, eu vou colocar aqui em brilho. Vou aumentar um pouquinho o brilho mais, tá? Vou aumentar um pouquinho ou diminuir o contraste, ó. Tá vendo? Então, no caso aqui, deixa eu ver aqui se eu diminuo, se eu aumento. Diminuo um pouco. Eu aumento bem mais, bem pouquinho. Vou na saturação. Vou aumentar um pouco a saturação. E aqui, ó, na temperatura, eu vou aumentar a temperatura. Deixar ela com o fundo mais quente ou mais frio. Nesse caso aqui, mais quente. Porque a imagem está mais para quente do que para frio, né? Então, eu consigo fazer um ajuste bem legal na minha foto aqui, ó. Tá? Olha só que legal. Então, já fiz esse ajuste. Apliquei aqui. Pronto. Aqui embaixo, agora, eu seleciono ela. Vou aqui, ó, abaixo. Para ela ficar abaixo do meu texto. Porque ela está por cima, né? Já que eu coloquei ela por último. Pronto. Ela vai ficar abaixo do texto. Olha só que legal, né? Bem bacana mesmo. Nosso projeto aí. Nossa arte. Tá? E eu posso agora colocar aqui, ó, as demais informações aqui embaixo. Eu pego o texto, né? Digito aqui, por exemplo, aqui. Local. DJ. Não sei o quê. Porque eu vou colocar aqui local. Vou colocar um dois pontos aqui. Aí você coloca aqui, ó. Né? Pronto. Estou inventando qualquer nome aqui só para dizer que esse aqui seja o local. Vou colocar pequenininho lá embaixo. Que não pode ser grandão assim. Aí coloca ali. Ó. Vai dizer que seria o local aqui. Tá legal? Então, aqui, a logo, né? A logo da casa de festa. Então, eu seleciono esse texto aqui. Vou duplicar e colocaria aqui o logo aqui, ó. Pronto. Como agora não tem mais nenhum recurso pago, eu vou tentar salvar o aplicativo. Você percebe que a opção baixar já está liberada. Por que está liberada? Porque agora não tem mais nenhum recurso pago sendo usado, ó. Quando você clica aqui em baixar, ó. Tem uma coisa que você não viu ali. Você não viu aquele banner aparecendo ali, ó. Sua imagem foi salva. Você não prestou atenção nisso. E aí, o que acontece? Você fica desesperado e vai olhar aqui para baixo e vai tentar salvar através dessas opções. Só que nessas opções tem a coroa. E aí, você não consegue salvar. Você fecha e vai lá no comentário do vídeo e diga. O PixLab não me deixa salvar nada. Será? Será que o PixLab não deixou você salvar? Ó. Não precisa clicar em nada. Não clique em nada. Só fecha. Fecha. Vamos na galeria. Eu vou te provar que o PixLab deixou você salvar. Você não viu. Sabe por que você não viu? Porque você ainda não sabe mexer no seu celular. Então, vamos abrir aqui a nossa galeria. E olha só. Temos duas artes ali, ó. As duas salvo ali. Aqui, sua arte. Como é que você disse que o PixArt não deixa você salvar? Ainda teria muitas outras funções grátis. São muitas infinitas que eu poderia mostrar para você aqui. Mas como esse vídeo não dá tempo de estar te mostrando todos os recursos. Então, se você quer realmente dominar o PixArt. Aprender a usar todos os recursos grátis do PixArt. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai adquirir o meu curso completo de criação de cartaz. Mas se você não quiser pagar pelo meu curso de criação de cartaz. É só você se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Marcar a opção toda. E acompanhar todos os vídeos aqui do canal. E pronto. Você, então, vai aprender a mexer e a usar o PixArt. Está bom?